Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que guia todos os seus filhos segundo a santa palavra de Deus, ele venha também guiá-los, especialmente você que está nos assistindo nesse momento, que o Espírito de Deus venha guiar você para que você saiba, tenha conhecimento, tenha discernimento da vontade de Deus para a sua vida. Você pensa comigo, só um pouquinho. Você sabe que todas as coisas foram criadas por Deus. Todo mundo foi criado por Deus. O mundo foi criado por Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. Imaginem você, o que Deus usou para criar todas as coisas com perfeição? Ele usou apenas a sua palavra. Só a palavra. Ele falou e as coisas que não existiam vieram à existência por conta do poder, da grandeza, da glória, da majestade da sua palavra. Agora, você imagina, minha amiga e meu amigo, você imagine essa palavra que criou todas as coisas entrarem dentro de você. Você imagina como será a sua vida? Não importa quão amarga ela tenha sido, não importa. Não importa tudo o que aconteceu com você até aqui, mas a partir de agora, quando você ouve a palavra de Deus e deixa que ela venha entrar na sua vida, no seu intelecto, você aceita, você aceita, você acata, você se submete à palavra de Deus, imagine o que é que essa palavra vai fazer através da sua vida. É muito legal, não é? É ou não é? Fala a verdade. Porque você hoje, nós hoje colhemos, colhemos os frutos daquilo que semeamos ontem. Nós colhemos hoje o que semeamos ontem. Vamos colher amanhã o que estamos plantando hoje. De forma que, se nós começarmos a plantar hoje a palavra de Deus em nós, você imagine o que nós vamos colher amanhã. É muito grande isso. É que as pessoas, infelizmente, elas não dão atenção à palavra. Elas não dão atenção à palavra de Deus. Elas não têm tido ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Infelizmente. E, por conta disso, elas continuam colhendo do que plantaram ontem e continuam plantando hoje, que é o que o mundo oferece. O mundo oferece fantasias. O mundo oferece ilusões. O mundo oferece... Foi o que o diabo fez com Jesus. Ele levou Jesus até o pico do monte e disse assim, olha, está vendo toda a glória desse mundo? Tudo isso é meu. É mentiroso. Ele falou, tudo isso é meu. E te darei, se tão somente prostrado me adorares. Então, o diabo faz isso com a gente. O diabo faz isso com todo mundo. Ele oferece mundos e fundos. Ele oferece a glória desse mundo. Porém, as pessoas que não têm tido ouvidos para ouvir a voz de Deus, têm tido ouvidos para ouvir a voz do diabo. E elas correm atrás da fantasia ou das fantasias, das ilusões deste mundo. E aí, o que elas vão colher? Uma vida desgraçada. Vão colher uma vida infernal. Um dia está bem, outro, o resto da semana está mal. Por quê? Porque dão atenção, dão ouvidos, têm ouvidos para ouvir a voz do mal, da ilusão, da mentira. Esse mundo é um mundo de mentira. Um mundo de mentira. E a razão, minha amiga e meu caro amigo, do porquê há tanto sofrimento neste mundo, por causa disso. Porque o mundo está mais inclinado a ouvir a voz do mundo, a voz das trevas, do que a voz de Deus. Eles não têm ouvido, as pessoas não têm ouvidos. Para dar ouvido à voz de Deus. Mas Jesus disse assim. Olha só o que Jesus fala. Ele fala para os religiosos judeus. Ele falou para os religiosos judeus. E ele continua falando para os religiosos desse mundo. Porque o mundo oferece religião também. O mundo oferece toda sorte de religião. Toda sorte de religião o mundo tem para oferecer. Mas não traz nenhum resultado positivo. Porque se a religião resolvesse os problemas das pessoas, esse mundo seria uma maravilha, um mar de rosas. Então, presta atenção. Jesus disse para os judeus. Olha, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Abraão foi o pai na fé. É o pai na fé dos que seguem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Então, ele disse. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Porém, vocês procuram me matar. Vocês querem me matar. O que é que vocês querem me matar? Qual o mal que eu tenho feito a vocês? Eu tenho roubado? Eu tenho enganado vocês? Eu tenho feito algum mal para vocês? Não. Eu tenho ensinado a palavra que eu ouvi de meu pai. Que meu pai me ensinou. Meu pai me ensinou. Meu pai me deu a palavra e eu passo para vocês. Mas vocês não querem me ouvir? Ele diz assim. Vocês querem me matar porque a minha palavra não entra em vós. Vocês querem me matar porque a minha palavra não entra em vocês. A minha palavra não entra em vocês. Todo mundo, a palavra de todo mundo, você acredita. Mas a minha palavra, você não acredita. Você acredita em tudo, menos na minha palavra. A minha palavra não consegue entrar dentro de vocês. Tão duro tem sido o coração de vocês. Por isso que vocês querem me matar. Ora, amiga e amigo, vamos pensar direitinho agora. Como tem sido a sua vida? Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Quando Deus fala, as coisas acontecem. O que ele fala, o que ele fala, acontece. Jesus disse assim, olha. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Referindo só ao diabo. O ladrão, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando Deus promete vida, não é uma vidinha mesquinha e miserável, não. Mas é uma vida abundante. E eterna. Eterna. Mas como que essa vida abundante acontece na vida da gente? Quando nós deixamos a palavra de Deus penetrar dentro de nós. Quando nós bebemos da sua palavra. Quando nós comemos da sua palavra, como o pão nosso de cada dia. A palavra de Deus, quando entra em nós, transforma a nossa vida. Tira os complexos de inferioridade. Tira a miséria. Tira as doenças. Tira toda a sorte de mal que existe no nosso interior. Então, a vida abundante que Jesus promete, não é riquezas e glórias deste mundo, não. Isso é muito pouco. Isso é insignificante. Toda a riqueza desse mundo pertence a Deus. É sempre dele. Sempre foi dele. E é dele. E sempre será dele. Mas a riqueza que ele quer nos dar não é de fora para dentro. Mas de dentro para fora. Ela começa dentro de nós. De cada um de nós. Quando nós bebemos da sua palavra, nós temos a riqueza de Deus dentro de nós. A palavra dele. O segredo de Deus dentro de nós. A palavra dele. E aí, as coisas acontecem aqui dentro da gente. Então, a palavra dele, que é o Espírito dele, é o Espírito Santo, é o Espírito da sabedoria, é o Espírito do conhecimento, é o Espírito de temor do Senhor, é o Espírito da luz, da paz, o Espírito Santo, que conduziu Jesus, é o Espírito da ressurreição. Quando ele entra dentro de nós, que é a sua palavra, então ele faz gerar dentro de nós uma vida nova, abundante e eterna. Então, isso não custa nada. Ninguém tem que pagar para ter essa palavra dentro de si. É só crer, aceitar, submeter a sua vida a essa palavra. Obedecer essa palavra. Então, os judeus, eles tinham conhecimento da palavra, mas eles estavam tão cegos por causa dos seus pecados que eles continuavam seguindo as tradições religiosas. Eles continuavam obedecendo apenas as coisas que eram simples e fáceis de fazer, por exemplo, festejar a Páscoa, guardar o sábado e outras coisas mais. Eles continuavam fazendo. Mas a palavra de Deus na sua essência não entrava neles. Eles não entendiam. E a palavra é que traz vida com abundância que Jesus prometeu. Quando ela entra dentro de nós, então nós temos vida. Nós somos libertos das nossas fraquezas emocionais, espirituais. Nós somos libertos dos pensamentos confusos, de dúvida, de medo, de todo ressentimento. Somos libertos dos pensamentos de fraqueza, de debilidade. somos libertos da sorte, do azar, porque a sorte e o azar é a mesma coisa. Ele muda de cara, mas é a mesma coisa, a fonte é a mesma. Nós somos libertos dessas coisas insignificantes que dirigem e conduzem a vida das pessoas, porque as pessoas ficam, por exemplo, quem vive na base da sorte, joga na loteria, tenta acertar nos jogos de azar e se ganha uma vez, aí é que desgraçam as suas vidas, porque perdem esperança, já não tem mais confiança na sorte, no jogo e começam a gastar. E quando acaba, porque quando o dinheiro vem fácil, ele também vai fácil, vai embora facilmente. Então, muitas pessoas, infelizmente, vivem correndo atrás do vento na base da sorte e nunca têm uma vida de qualidade abundante que Jesus promete, porque elas estão correndo atrás da sorte. Elas querem ver para crer, mas quem bebe da palavra de Deus crê, primeiro crê e depois vê a diferença entre os que creem e os que apenas acreditam. Amiga e amigo, Jesus revela para você agora, neste momento, ouvir a minha palavra, ouvir a minha voz, que é a voz do Espírito Santo. Ouvir a minha voz e comereis o melhor desta terra, o melhor desta terra. Deus sempre promete o melhor de tudo para nós, que é a vida com abundância. Então, a vida abundante começa dentro de você, quando muda a sua cabeça, muda as suas ideias, muda os seus pensamentos, arranca, liberta você das mentiras e coloca dentro de você a verdade que liberta, então, você se torna pessoa abençoada, você se torna forte, resistente às complicações que esse mundo traz, você se torna vitorioso, vitoriosa, vencedor, porque você não fica dependendo de coisas nem de pessoas, você depende apenas da palavra, da fonte da vida, que é a palavra de Deus. Quando, imagine você, se com a palavra Deus criou todas as coisas, imagine essa palavra dentro de você, o que você é capaz de ser. É isso que Jesus está falando. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. é isso que lhe oferece. Mas, essa vida com abundância começa dentro de você, não do lado de fora, não ganhando na loteria, mas se submetendo à palavra, à voz de Deus, obedecendo. Aí sim, paulatinamente, você começa a semear a palavra de Deus na obediência e a sua vida vai mudando, vai mudando, vai mudando. Você deixa de acreditar na sorte, você deixa de acreditar nesse mundo, você deixa de dar ouvidos à voz deste mundo para dar ouvidos apenas à voz de Deus. Você obedece e porque você obedece à palavra de Deus, ela acontece na sua vida, é a bênção que Deus promete para os obedientes. O que você vai fazer, então? Jesus falou para os judeus religiosos, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês querem me matar porque a minha palavra não entra em voz, que a palavra de Deus entra em você agora e faz conceber uma vida nova, abundante, abençoada a partir desse momento, a partir desse instante que o Espírito Santo adentre em você, entre dentro de você e venha iluminar os seus pensamentos, remover os achismos, os sofismos desse mundo e fazer de você uma pessoa iluminada, literalmente, iluminada, sábia, temente ao Senhor, reta e que certamente vai fugir do mal, como o Jó. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.